Fiesta 2008, está descendo aqui a rodovia dos Tamoios, no sentido Caraguatatuba. Mudou o que aqui, o túnel? É, agora vai mudar, a pessoa já vai inaugurar essa pista paralela, subindo, e a Tamuio agora vai ser só descendo, não vai ser, a serra não vai ser mão dupla, vai ser só descida, então as obras estão quase concluídas agora, vai ter um túnel de 5 km aqui, Demorou bastante, mas vai ficar muito bonito aqui para vir para o Ditoral Norte, vai ficar uma viagem boa, podem ver os acessos aí, estão mudando todos, todos os acessos, quase tudo pronto, estão mudando tudo. Para acabar aquele excesso de trânsito, todo mundo por um lugar só, essa pista descendo aqui para ganhar mais uma faixa, então vai ficar bom aqui, vai ficar bom. Esses treinamentos de pista aqui não vai ter mais, tem aqui descendo a serra, porque a serra, tudo isso daqui vai ser só descida. Vai ser tudo descida? Vai ser só descida, porque não vai ter mais carro subindo. Então, descer para Caraguá, você ir para o Batuba vai ser muito bom também, e São Sebastião, que são os túneos novos também, que vai ser São Sebastião. Aqui o pessoal, São Sebastião trabalha até o Porto, os caminhões agora não vão mais descer por aqui, vão descer tudo pelo túnel, São Sebastião, aqui é a serra de Caraguá aqui, nós vamos só descer, nada vai subir. Vocês não estão vendo o carro subindo aqui, provavelmente deve estar fechada alguma obra aí embaixo agora, esse SIG para, por algum motivo, vamos ver quando ele chegar lá. Mas vai ser assim. Mas vai ser assim. Os motoqueiros ali, tirando as fotos. Quem não conhece Caraguá. Vai ser tudo só descida então. Vai ser só descida, é uma cidade muito boa, desenvolvimento também, igual todo o litoral. O litoral mais desenvolvido que nós temos é o litoral sul, o litoral norte, ele é mais turístico em área de preservação natural. Para cá tem poucos prédios, tem muita mata, coisa que não tem muito no litoral sul. É muito agradável, muito gostoso vir para cá, para relaxar, aqui tem umas cachoeiras para quem conhece, tem lugar para pescar, hospedagem não é caro e o acesso também é muito bom. Pode vir pela Dutra, São José dos Campos, pela Ayrton Senna, o Carvalho Pinto. É um lugar muito bom você vir passear. Olha galera, vai ficar bom aqui, vai ser toda descida, tá vendo? Vai ser só descida, vai ficar todo livre aqui. Fica mais fácil para descer, mais rápido. Sempre com cuidado. Eu já viajo aqui para esse Caraguatatua, com meus pais há mais de 50 anos. Então, isso aqui melhorou muito, melhorou muito, muito. E vai melhorar mais, tá? É isso aí pessoal, abração para vocês aí. Está ficando bom, hein? Vamos aqui por cima da viagem, com o Fiestão aqui, descendo só na manteiga devagarzinho, cuidado. Fiesta 1.6, colocando. Nossa curva aqui é bem fechada, então, cuidado. Hoje é bom, hoje é bom que sábado assim, costuma não ter caminhão descendo, nem ônibus. Então, melhora muito isso, para a gente descer a serra, não tendo caminhão. Quando viemos de lá para cá, não encontramos nenhum caminhão. É, hoje é sábado, sábado não. Porque a serra, essa serra de Caraguá, quando você desce, você pega o caminhão de carga descendo, é o que atrasa, você não consegue ultrapassar. E é até proibido. O pessoal pode ver que a faixa aqui, você não acha uma brecha para você cortar a faixa. Faixa, faixa contínua, fechada, dupla, né. E é proibido ultrapassar aqui. Então, fica muito cansativo você descer a serra aqui atrás de um caminhão. Costuma ter muitos caminhões aqui. É, mas vai melhorar em breve. Aqui na serra tem uns radaizinhos, tá. Mas, como o radar que multa a gente mesmo, é o radarzinho que tem lá no pé da subida, na serra de lá para cá. Se põe um radarzinho de 30, 40 aqui, mas nada multa não. Só multa subindo. As obras, as obras aí, ó. Lembra? Tem essas placas aqui de 30 quilômetros e tal, mas é mais pra você ter cuidado. Não tem um radar que vai ferrar você te multando que você está a 40 quilômetros por hora, por exemplo. A curvia é meio fechada aqui também. Essa é a curva mais fechada e mais longa que tem aqui, né. Tem muita obra aqui. Muita obra. Estão liberando bastante agora, ó. Tinha tudo novo lá que vai descer a sua participação a Sebastião. Olha lá. Aqui é lá de cima, né. Tudo lá por cima. Vai descer tudo por lá. Vai ficar parecendo assim a rodovia dos imigrantes. Olha o marzão ali, ó. Que vista bonita. Então o cheirinho aqui é bom. Sem poluição. Poluição lá de São Paulo. Olha lá de cima. Eu tô achando que hoje não tá nem subindo o carro, viu. Por aqui. Porque... Tô achando... Tô achando... Tô achando até essa parte da seca. Tô chegando até aqui, ó. É. E não subiu nenhum carro ainda. É. Vocês se liberaram já a pista nova lá pra subir, né. Talvez esteja isso também. É. Vamos ver quando chegar lá embaixo, lá. Geralmente. Se chegar lá embaixo, não tiver nada... Fechado, você que pare. Se liberaram a pista nova pra subir. Tem pena que saiu lá em cima, lá naquele trevo. No primeiro trevo, como nós mostramos lá. Tava cheio de conezinho colorido lá, parado. Uma rotatória. É. Mas é muito bom. Você descer a serra no... Não tem caminhão. E aí, pessoal. Gostou do vídeo aí? Vocês estão movendo de... Tá quase sem tubo. Tá chorando em Caraguá. Não gastei nem um quarto de álcool ainda. A viagem é muito suave. Quem anda no... O limite da rodovia. Esse carro é um carro muito econômico. Mesmo no álcool. Mexi o tanque. Eu tô com um quarto de álcool. Você vê de boa. Vem numa velocidade que você tem uma segurança na rodovia. Como tem muita... Muitos policiais montando o radar e tal. Você tem que ter cuidado, né? Quando você vai vir pra cá. Cuidado na rodovia. Peneuzinho sempre bom. Freio. Lanterna. E aqui embaixo tem um posto rodoviário aqui no pé da serra. E quando eles param você aí. Se você tiver uma nozinha de álcool no sangue. Os caras já querem segurar seu carro. E muda, viu? Aí os caras aqui embaixo. Quando eles se esmarcam você. Se você se esmarcam você que você bebeu um pouquinho. Os caras já vai. Já aplica a multa. Já segura seu carro. Aí automaticamente os caras já. Os policiais. Já. Pegam os detalhes. Se você tiver com o vidro. Um trinquinho no vidro. Os caras querem segurar seu carro. Vai exigir pneu. Cinto de segurança. Então. Sai de casa pensando. Você vai vir para Caraguá aqui. De qualquer jeito. E volta não. Que você causa um risco aqui na pé da serra. Eu estou achando que quando eu liberar essa rodovia aqui. De tudo. O policiamento vai ser maior ainda. É. Teve um caso de um amigo meu. Que ele tomou uma garantia de serviço lá. Aqui na praia. E subiu. O pessoal parou ele. Tomou 3 mil reais de multa. Nossa senhora. Inclusive. Eu tive que sair de casa. Com outro amigo. E vim aqui buscar o carro dele. Você tem ideia. Então. O pessoal que é muito exigente. É galera. Se beber. Não dirija. Logo logo nós vamos passar pelo único radarzinho que remonta você aqui. E é subindo. Né. Então agora. Como nós estamos só descendo. Por enquanto. Não sei se os caras já trocaram o radarzinho de lugar. Aqui está cheio de praquinha assim ó. De 40 km aqui ó. Cheio de praquinha. É. Aí ele tem umas câmaras ó. Tá vendo. Tem umas câmaras aqui em cima ó. Que eles botam você. Mas não pela velocidade. Quando você. Corta um veículo. Você passa por cima da faixa. Ah é. Aí é o que essas câmaras vem. Tá. Eles vão montar você. Porque você está andando a. 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 Ele já estava falando com meu pai, né, que meu pai mora aqui, inclusive eu estou indo buscar ele, meu pai tem 86 anos e ele não dirige mais, estamos indo buscar ele, passando um médico aqui na cidade de Guarulhos. E a minha mãe estava no churrasco caso do meu pai e a policia rodoviária estava lá, falando que esses policiais aqui multam pela câmara só quando você faz uma ultrapassagem que você manda essa faixa dupla aqui que não pode. Agora que você andar a 50, 60 aqui, não, não multa não, anunciei o primeiro radar fixo lá na subida da serra, que agora vai ser só descida, eu acho que os caras vão inverter o radar. As pontes aqui de momento. Vem aqui. Vamos filmando aqui as vistas. A hora que inaugurar aqui esse túnel de 5 quilômetros, pode ficar em alta ponte, quando inaugurar esse túnel, eu quero descer essa via, até São Sebastião comigo, que é onde vai ficar. Eu não consegui, eu não consigo saber ainda, os caras não tinham liberado, o último passo que eu passei aqui, a entrada para o Batu, que eu sei que já tem lá no pé do viaduto, os caras estavam fazendo lá um retorno, que você vai descer para o Batuba, não vai mais passar por dentro de Caraguá, você não vai entrar na cidade de Caraguá, o centrão lá para você cortar e ir para o Batuba. Então vai ter um retorno, você vai sair já, lá na rodovia. Tudo isso ajuda no trânsito, né, que desce para cá. É. Aí o outro radar. Quanto tempo para descer aqui, que demora para descer essa serra aqui? Depende, depende do dia. Se você vir nesse rojãozinho aqui, você pode levar até 25 minutos, até 30 minutos para descer. Se você pegar trânsito, se você pegar trânsito, ele é bem demorado. Pegar trânsito, você vai ficar caminhando descendo. Ó, pelo que eu estou vendo hoje aqui, ó, a serra já fechou. Tá vendo? É. Já fechou para subir. Está só para descer. Como a gente não, a gente não é da região aqui, né, a gente não tem acesso aqui todas as semanas. A vista aqui já está fechado, eu não estou sabendo. É, tá. Tem até um tempo já, né, Tom? Não subiu nenhum carro, né, de dar para cá. Mas continuou assim, você é uma maravilha. Se eu marco até terminar a serra aqui, para o pessoal ver o que a serra de Caralho está descendo. O carrinho vem em quinta marcha, lá para cá, ó, sossegado, sem gastar nada. Só no cheiro, só no cheiro. Aí, pessoal, descer engatado, viu? Não é na banguela, não. Quer economizar, vocês têm que descer com o carro engatado, hein? Exatamente. Você descendo com o carro engatado, ao bordo da injeção, ele não aciona. Porque você vai descer praticamente no peso da roda, tá? O peso do carro na roda faz o motor girar e o motor praticamente não consome nada. Uma dica aí, pessoal, para vocês aí. Sem falar também que o seu hidrováculo vai andar cheio. Olha o radar que eu estava falando. Esse aqui é o único radar que mutava subindo, ó. Ele aqui, ó. É o radar, pessoal. Ele desce e sobe, ó. Esse é o único radar que muta aqui, ó. De cinquenta por hora, ele. Tomem cuidado com esse radar, quando vier ele para cá, hein? Agora nós vamos passar aqui no jatano de Acabamba Serra. A gente vai passar no posto rodoviário, né? Que eu estava falando. Os caras para mesmo aqui. Os caras, às vezes, têm gosto de canetar, viu? E aí, eu posto o rodoviário, tá? Eu e vi na Caraguatatuba. É. Você postou o rodoviário aqui, ó. Os caras aprendem mesmo. Faz aqui uns bloquinhos. Olhou para você. Os caras olhou para você e viu que você está com uma cara de medo. Você está devendo, parece que eles adivinham. Fala, já era. Outro carro que eu tinha, que eu vim para cá, O caminhão jogou uma pedra e deu um trinquinho no pé do meu vidro. O policial aí queria aprender no carro, para trinca no vidro. Mas mesmo assim, não aprendeu. Mas fui com a multa. Deu a multa? Com a multa. Você não lembra o artigo que ele colocou lá. Mas ele me multou. Vou a pedra no caminhão, no vidro e trinco um pouquinho. Eu peguei um caminhão na rodovia, né? Jogou, bateu no vidro e deu essa trinquinha aí. Falei, não tem como eu trocar o vidro no final de semana. Ele não queria saber não. Ele falou, a minha função é olhar a segurança de todo mundo, não sei o que. Tentou explicar, né? Nós somos meio leigos da lei e não compensa discutir com esses caras, né? E o cara falou, eu não vou aprender o seu carro. Então eu falei, beleza, pode. Então, só vai me dar multa só. Mas ele me multou aí. E esse cara multa mesmo. Se é os cabecinha branca de São Paulo, os caras prendem o carro. Os policiais lá. Ó, tá vendo? Esse viaduto novo aqui, ó. Tô achando isso aqui. É quem vem de Ubatuba já. E vai fazer os retornos, ó. Tá vendo? Eu não peguei esses viadutos ainda. Eu não sei pra onde vai. Tem uma placa ali. Vamos ver, ó. Tamoio, São Paulo, Retorno. Tá ficando muito bonito aqui. A serra terminou já, então? Terminou, né? Então, Caraguá. Terminou já, tá em Caraguá. Rapidinho, ó. Você vê que é rapidinho pra descer. Então é isso aí, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui, pra não ficar muito grande. Espero que vocês tenham gostado da viagem aqui, descer na Serra de Caraguá, Tatuba. Esse nome é difícil de falar. Serra de Tamoios. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Valeu. Fique com Deus aí. Um abraço pra vocês. E aí